O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na pacoa, não lava o pé, não lava o pé porque não quer Mas bicho lé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na pacoa, não lava o pé, não lava o pé porque não quer Mas bicho lé! Mas bicho lé!